Uma guerra civil se aproxima dos Estados Unidos? Bom, não é de hoje que eu escuto falar sobre esse tema e esta suposta teoria de que isso vai acontecer. Uma segunda edição da guerra civil dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos estão bem divididos. Um lado, a grande massa, o povo que deseja que os conservadores governem, e de outro, uma massa que deseja todas essas agendas que nós estamos cansados, que esses desgovernos comandem, essa libertinagem, essas políticas de liberação de drogas, como está acontecendo na Califórnia, até mesmo sendo branda com o crime. Então a gente está cansado dessas coisas aí. Nos Estados Unidos não é diferente. E a grande massa vê em Donald Trump, essa que está cansada desse sistema podre, a esperança de mudar. E também em algumas outras pessoas que estão na política. Inclusive uma das pautas que esta grande massa que quer coisas novas, quer conservar e etc., elas são contra essa imigração desenfreada. E o outro lado, o lado de Joe Biden e seus controladores, os democratas, a esquerda americana, querem essa imigração desenfreada. Muitos dizem, e eu concordo com isso, que tem o quê? Um fim até mesmo eleitoral, fora outros objetivos obscuros por trás desse descontrole na imigração. Então nos Estados Unidos, você para votar é muito fácil, não sendo um cidadão. Até no Brasil é mais difícil o cara tentar fazer algum esquema para ir votar, porque ele tem que assinar o papelzinho lá, tem que confirmar, tem a identificação dele. Nos Estados Unidos não precisa do ID eleitoral, vamos chamar assim, não precisa. Então é muito fácil acontecer coisas erradas. Pessoas que não são autorizadas a votar, pessoas que não são cidadãos americanos, acabarem votando. E é isso que a direita de lá denuncia, que este é um grande plano também. Importar eleitores ilegais para dentro dos Estados Unidos. Essa é uma das teorias, se é que você me entende. O que é que está acontecendo agora? O Texas se levantou em revolta. Por quê? Ali pela fronteira do Texas, vem ali pelo México, muitos e muitos e muitos imigrantes, e cada vez mais caravanas e mais caravanas. As políticas de Joe Biden em brandas estão incentivando que isso aconteça. Então é o que eu já falei aqui em alguns vídeos meus. Muitos cidadãos ao redor do mundo e brasileiros estão tentando tirar um visto americano pelos meios legais e não conseguem. E não é alegado motivo nenhum, assim, tipo, você não tem clareza do que é que está sendo alegado para que você não tire o visto. É simplesmente dito assim, tente uma próxima vez e você pagou uma fortuna para aquilo. Então você está seguindo o trâmite legal, você comprova a sua residência, a sua não intenção, você quer fazer um turismo, sua não intenção de permanecer no país. Mesmo assim, muitas pessoas estão sendo negadas e o motivo não é revelado. Apenas entregue uma folha e ali a pessoa leia e tente uma próxima vez. E quando você vê esse mesmo governo que está fazendo isso através do meio legal, o meio ilegal está sendo, assim, uma mãe, né? Como a gente fala na gíria, né? Uma mãe. Caravanas de milhares e milhares e milhares de pessoas indo e entrando nos Estados Unidos é assim o tempo inteiro. O Texas cansou. E aí o que o Texas fez? Está fortalecendo sua fronteira, colocou arame esfarpado na fronteira e aí o governo Joe Biden, acionando a Suprema Corte, fez com que viesse uma ordem da Suprema Corte para que o governo do Texas removesse o quê? O arame farpado. Por quê? Não, é desumano. Como pode? Não, que isso? E aí o governador do Texas falou ordem ilegal não se cumpre. Não vou cumprir essa ordem ilegal do governo Biden, da Suprema Corte. E ainda por cima o que ele fez? Mandou tropas para reforçar a fronteira com o Texas. Do Texas, ali onde os imigrantes ilegais estão indo. E foi um efeito cascata. Sabe por quê? Todos os estados republicanos estão apoiando o Texas. Os Estados Unidos se dividiu. E muitos falam que pode acontecer muito em breve, até o chamado, apelidado, Texas. Lembra do Brexit? O Reino Unido saiu da União Europeia, fez isso daqui lá na Zona do Euro, etc. Pois é. O Texas poderia ser o quê? O Texas se separar oficialmente dos Estados Unidos. Por que se chama Estados Unidos? Os Estados se uniram, não é? É um acordo. E isso pode acontecer em um momento futuro, que muitos dizem, através até mesmo de uma guerra civil. Isso é totalmente possível, gente, nos Estados Unidos? Sim. Não é mais campo de teoria. É uma guerra civil nos Estados Unidos. Por isso que nós vemos o quê? A grande luta do governo, quando ele é democrata, de tentar desarmar o povo. Porque é um povo desarmado, né? Você sabe o que acontece. Venezuela. Bom, vocês sabem que eu estou viajando o mundo, né? Com a minha esposa. Estamos fazendo aí um grande mochilão pelo mundo. E muitos se perguntam, Renato, como é que você faz isso, etc? Gente, no final desse vídeo, eu tenho um recado aqui importante para você. Então, fica até o final, porque da mesma forma que eu transformei a minha vida, você também pode transformar a sua, tá bom? Olha só. Então, você vê lá que Biden, Texas está em alta também na rede X de Elon Musk. E muitos já estão colocando, tem uma matéria que eu vou passar aqui para vocês. Assim, o Texas devia se separar e eleger Elon Musk como presidente. Já estão colocando isso aí. Então, tem muitos caminhoneiros se dirigindo ao Texas, né? Então, você vê que Biden está em alta por causa desse motivo e também de outras coisas. Gente, o Biden não tem como... Tem uma montagem aí, ó. Biden, tudo das conformidades, né? Se tudo for certinho, o que hoje muito é difícil, o Biden não tem como vencer a eleição. Ponto. Não tem como. Donald Trump está liderando e já está com folga na frente de Joe Biden, tá? Então, aqui você vê, olha, atrás ali dessa montagem que fizeram, colocando ele ali, você vê que tem ali milhares de migrantes numa caravana se dirigindo aos Estados Unidos. Gente, é o que eu te falei. Isso é organizado. Isso não é do nada. Já pensa assim. São milhares e milhares de pessoas em cada caravana. Se você somar nesses anos de Joe Biden no governo, são milhões de pessoas. Como é que milhões de pessoas estão, tipo, de boa em casa, estão em dificuldade, simplesmente fala assim, pô, vou me juntar a uma caravana. Não, todo mundo pensa a mesma coisa ao mesmo tempo. Não, vamos criar uma caravana e vamos pra lá? Não, isso tem uma organização por trás. É algo organizado. Então, essas pessoas, elas vão preparadas. Elas recebem um dinheirinho. Já foi provado isso. Tem dinheiro, tem comida. Ela tem até medicamentos foram vistos. Então, é algo assim, muito bem preparado pra que essas pessoas entrem nos Estados Unidos de forma ilegal, tá certo? Bom, o que é que acontece aqui, ó? Quase 30 estados se unem em rebelião contra o governo Biden. O governador do Texas, o Gregory Wayne, está em confronto aberto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, devido à intervenção do governo federal para impedir o estado republicano de proteger suas fronteiras. Ao mobilizar suas tropas e resistir à intervenção federal, Greg declarou publicamente que o governo dos Estados Unidos violou o acordo estabelecido entre o governo federal e os estados. Ele afirmou que o poder executivo dos Estados Unidos tem a responsabilidade constitucional de fazer cumprir as leis federais que visam proteger os estados, incluindo as leis de imigração em vigor. De acordo com ele, o presidente Biden se recusou a aplicar essas leis e até as transgrediu, resultando em recorde de imigração ilegal. Antes, desculpe, apesar de ter sido alertado através de uma série de cartas, uma das quais entregue pessoalmente, Joe Biden ignorou a demanda do Texas para que cumprisse suas obrigações constitucionais. Greg argumentou que o presidente Biden quebrou o compromisso de aplicar devidamente as leis de imigração estabelecidas pelo Congresso. Em vez de processar imigrantes por entrada ilegal, Biden enviou seus advogados ao Tribunal Federal para processar o Texas por tomar medidas de proteção na fronteira. Olha isso, gente, tá? E sempre eles usam a carta da humanidade. Não, veja bem, né? É que a gente precisa, né? É proteger ali, etc. Ninguém está falando para descer a madeira no imigrante, ele que tenta, legal, não. É você proteger o seu país. Se você quer ir para os Estados Unidos ou para qualquer país, tem o processo legal para ser feito. Tira o visto, tudo certinho, e você entra no país. Entendeu? Mas o que está acontecendo é algo muito bem pensado com vários objetivos, um deles, questões eleitorais, e outro, justamente, de substituição desta população americana para poder tirar essa essência dos Estados Unidos que a gente conhece desde criança que hoje está se perdendo, justamente por causa do que está sendo feito. Substituição cultural, gente. Isto é parte de uma agenda, uma agenda da nova ordem ao mundo, tá? No documento, destaca-se que, sob as políticas fronteiriças consideradas sem lei do presidente Biden, mais de 6 milhões de imigrantes ilegais atravessaram a fronteira sul. 6 milhões! Será que 6 milhões aí vão conseguir votar? De forma ilegal? Será? O governador ressalta que isso supera a população de 33 estados do país e a recusa ilegal de proteger os estados causou danos sem precedentes em todo o território dos Estados Unidos. Diante da revolta, o governo federal mobilizou a Guarda Nacional, que busca resistir em nome da administração democrata. No meio do impasse, 25 estados dos Estados Unidos formalizaram seu apoio incondicional ao Texas, apesar de a Suprema Corte apoiar o governo Biden. Esses estados afirmam que farão valer o que a Constituição americana garante. Portanto, o Texas pode contar com seu respaldo em todas as áreas necessárias para evitar a violação de seus direitos. Olha isso, gente. Os estados incluem Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia e Wyoming. Você vê que uma revolta contra isso que está acontecendo já está em curso. Não é que vai acontecer, já está em curso. Ninguém suporta mais. O Texas tentou de tudo, assim como a Flórida e principalmente o Texas. O que o Texas fez até? Começou a pegar esses imigrantes ilegais em massa, colocar em ônibus e mandar para esses estados como Nova York e outros estados democratas. Vai para lá. Começou a mandar esses ônibus para lá, o que gerou muito problema. Só que isso aqui é um tiro no pé de Joe Biden. Sabe por quê? Esse é um tema que está muito sensível. É um tema que pega sempre o americano raiz que é contrário a isso que está acontecendo. Por quê? A imigração ilegal, gente, ela traz todo tipo de pessoa. Tem pessoa boa no meio? Lógico que tem. Que está sonhando apenas com uma vida melhor? Sim, claro que tem. Mas e aquelas pessoas ruins que são criminosos, são procurados, são terroristas, etc. até mesmo agentes de inteligência de outros países sendo colocados dentro dos Estados Unidos para ficar como aquelas células inativas e no caso de uma guerra ou de alguma outra coisa ou até de fazer um atentado contra os Estados Unidos eles são ativados lá dentro e entraram como coitadinhos. Você entendeu? Então esse é o perigo da imigração ilegal porque você não sabe quem é que está vindo. Só que eles colocam num contexto de assim, se você é contrário, se você está falando contra, se você quer barrar, você é mal, você não tem humanidade. Não, você está protegendo o quê? O cidadão de bem, pagador de impostos que está ali no seu país, o seu cidadão de pessoas ruins que estão vindo de outro lugar, que estão no meio de pessoas que estão sonhando com um novo país. Mas essas pessoas têm que buscar o quê? Tira o visto. É difícil? Tenta outro lugar, tenta outro país, tem tanto país bom no mundo. As pessoas pensam só nos Estados Unidos, tem tanto país bom que dá para se morar. Então, para você entender o que é que está acontecendo. E aqui um resumão de notícias histórico, todos os governadores republicanos apoiam o Texas enquanto se levantam contra a invasão da fronteira pelo FED, pelo governo federal. Está aí. Então, todos eles. Estrangeiros ilegais chegam de barco na costa da Califórnia e imediatamente se dispersam na vizinhança próxima. Então, isso aqui é acontecido direto. Olha lá, pela Califórnia, outros lugares também. chegam ali de barcos, olha lá, desembarcam ali e já somem pela vizinhança. Vamos embora. Olha lá, imigrantes ilegais. Então, eu dizia que é um tiro no pé do governo Biden porque é um assunto sensível como esse e com essa ação dele tentando forçar a abertura da fronteira ali do Texas, mostra qual o real compromisso dessa administração democrata. e o americano raiz e até mesmo aquele indeciso ele já vai o que? Fica contrário a essa administração, né? Olha lá, olha lá, os imigrantes, tudo chegando e ele já chega, chegou no solo ali e já era, aí ele já chega e já vão para se dispersando, né? pela região, né? Então, os caras chegam de barco ali também pela Califórnia, né? Trump pede a todos os estados que enviem tropas da Guarda Nacional para o Texas em meio à luta na França. Tá vendo? Então, veja, olha como a coisa está se voltando. Nós temos um desenho, já temos um desenho de guerra civil nos Estados Unidos. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade. O desenho já tem. O ex-presidente Trump instou todos os estados a mobilizarem suas unidades da Guarda Nacional para ajudar o Texas a defender sua fronteira em meio à luta do Estado da Estrela Solitária com a administração Biden por causa das barreiras de arame farpado, né? O Trump disse o seguinte, quando eu era presidente, tínhamos a fronteira mais segura da história. Joe Biden rendeu a nossa fronteira e está a ajudar e encorajar uma invasão massiva de milhões de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Em vez de lutar para proteger o nosso país deste ataque, Biden está inacreditavelmente a lutar para amarrar as mãos do governador Abbott e do Estado do Texas para que a invasão continue sem controle. Face a esta catástrofe de segurança nacional, segurança pública e saúde pública, o Texas invocou corretamente a cláusula de invasão da Constituição e deve receber total apoio para repelir a invasão. Encorajamos todos os Estados dispostos a enviar seus guardas para o Texas para impedir a entrada de ilegais e removê-los de volta através da fronteira. Todos os americanos devem apoiar as medidas de bom senso das autoridades do Texas para proteger a segurança, a proteção e soberania do Texas e do povo americano. Quando eu for presidente, no primeiro dia, em vez de lutar contra o Texas, trabalharei de mãos dadas com o governador Abbott e outros estados fronteiriços para impedir a invasão, selar a fronteira e iniciar rapidamente a maior operação de deportação doméstica da história. Olha o que o Trump vai fazer. Aqueles que Biden deixou entrar não devem ficar confortáveis porque irão para casa. Então, a promessa de Trump vai fazer a maior deportação da história. Todo aquele que tiver ilegal, ele vai lutar para mandar embora. Está certo? O Texas deveria se separar e eleger Elon Musk como primeiro presidente. Já tem matéria assim em pesquisa. Então, por que já tem essa pesquisa, essa matéria? Lógico que Elon Musk é um nome que eles colocam aí, que é um nome famoso, etc. Mas, a ideia da separação já está sendo muito trabalhada e dita dentro dos Estados Unidos. Eu lembro até que há muito tempo eu, desde criança, eu ouço falar sobre possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos que um dia vai acontecer, que um dia vai estourar essa guerra civil, vai ter uma separação, os Estados Unidos vai ser dividido em dois. Hoje os Estados Unidos estão divididos em dois? Tá. O que eu te falei, republicanos querem as coisas conservadas como devem ser e democratas, esquerda radical. É assim que está dividido. Então, talvez seja esse o destino dos Estados Unidos. Vai ser dividido em dois. Será? Bom, como eu prometi no início do vídeo, preste atenção no recado que eu tenho aqui para você. Como você já deve saber, eu não estou mais morando no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando o mundo, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Eu me orgulho muito de ter servido o meu país. E também eu pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais todos os dias eu me dedico para trazer a verdade aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei muitas perseguições e tive até o meu canal desmonetizado. O sistema que hoje controla o Brasil não quer ver você crescendo. E por saber disso, eu quero que, assim como eu, você não dependa desse sistema para ter sucesso na vida. Por isso, eu quero que você tenha acesso à oportunidade que me permite viver essa liberdade que eu tenho hoje, fazendo o que eu amo. Hoje, com apenas duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet, que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar pelo mundo sem preocupações. E para que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, o meu amigo Thiago Gomes preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Se você quer que esse ano seja realmente o ano da sua vida, essa é a sua chance. Bom, primeiro link na descrição. Se você quer uma mudança para o seu ano de 2024, você tem que fazer diferente do que você fez no ano passado. Não é mesmo, gente? Então, aproveita aí essa oportunidade. Primeiro link na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.